Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaine. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será atores de A Força do Querer que namoram ou são casados. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora pro vídeo. Emílio Dantas e a atriz Fabiola Nascimento estão juntos desde 2015. Rodrigo Lombardi é casado há 15 anos com a maquiadora Beth. Paola Oliveira e Douglas Maluf estão se relacionando desde o ano passado. Isis Valverde se casou em junho de 2018 com o modelo empresário André Rezende. Carol Duarte tem um relacionamento com a Aline há 7 anos e atualmente elas estão morando juntas. Desde setembro de 2005, Maria Fernanda Cândido e o francês Petri são casados. Lília Cabral e Ivã Figueiredo estão juntos há 27 anos. Débora Falabella namora o também ator Gustavo Vaz desde o final do ano passado. Tonico Pereira é casada com a bailarina e coreógrafa Marina Salomão. Edson Celular é casado com a também atriz Karin. A próxima não é novidade, já que falamos dela várias vezes aqui no canal. Juliana Paz é casado desde 2008 com Carlos Eduardo. Agora em 2020, Bruna Lismeyer assumiu seu namoro com a DJ Marta Supernova. Mariana Xavier namora há um ano o também ator Diego Braga. Totia Meireles e o médico Jaime são casados há 26 anos. Bete Goffman é casada com o filósofo Hugo Barreto. Gabriel Stauffer namora a atriz e contorcionista Natasha. Michele Martins é casada com o advogado Mário Grippe. Lucy Ramos e Thiago Luciano estão juntos há mais de 12 anos. Raul Gazola e Fernanda Loureiro estão casados desde 2005. Em setembro de 2016, Lua Blanco assumiu seu namoro com o roteirista Leandro Soares e atualmente eles moram juntos. Dig Dutra tem um relacionamento com Alberto Thiago. Recentemente, Antônio Carlos ficou noivo de Carolina Menezes. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E a reprise de A Força do Querer começa hoje. Comenta aí se vocês vão assistir. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.